Como que a pessoa supera a frustração? Primeiro, não criando um mito, uma ideia de que ela nunca vai ser frustrada. A outra coisa, você precisa de sair do lugar de vítima. Quando alguma coisa deu errado na sua vida, você fica, ai, por que isso aconteceu? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Você não é uma vítima, você é um vencedor. E você tem que aprender a escolher, a tornar o limão, uma limonada, né, Serginho? Se alguma coisa deu errado, você pode tirar, aproveita a situação, transformá-la em bênção na sua vida, em aprendizado. Você pode se tornar uma pessoa mais madura diante das frustrações que você vence. E trazer a sua memória, meu irmão, aquilo que te dá esperança. Porque se você foi frustrado em determinada situação e você só fica pensando naquilo que deu errado, você não está pensando coisas que são positivas, que vão te favorecer. E nós não podemos ser masoquistas. Masoquista é aquela pessoa que só quer pensar em coisas negativas, só traz coisas ruins pra si mesma. Então traga na sua memória, como o apóstolo Paulo diz na palavra, tudo aquilo que te dá esperança, sabe? E creia que Deus pode transformar toda maldição em bênção. E saia desse lugar de vítima, de perdedor. Porque esse não é o lugar que Deus te colocou. Passar por tribulação nós vamos passar sempre. Vamos ser frustrados? Muitas vezes. Mas nós podemos crescer e levantar do lugar onde nós caímos. Não é verdade, Serginho? A gente vê a história bíblica toda, ela se fazendo, se construindo, através até de frustrações, de expectativas de pessoas, até em relação a Deus. Mas Deus sempre mostrando ali a sua onisciência, a sua onipotência, o seu poder sobre o povo. Mas para o tempo certo. Nós, não é Deus que se atrasa. Nós que nos adiantamos, isso pra gente é uma frustração, não é, Vanessa? Então eu quero te perguntar. Você já deu algumas dicas aí de como superar as frustrações. Plano B. É sempre bom a gente ter, não é? Essa pergunta, pensa assim, Serginho. Eu acho que a única área da minha vida que eu não quero ter plano B é no meu casamento. Eu casei pra ser casado para sempre. Não quero plano B no meu casamento. Não admita esse plano. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas estão trazendo esse plano B, plano C, pra dentro dos seus relacionamentos, sabe? A única área que eu desejo, né? E eu ministro na sua vida que você não tenha plano B, é pra você continuar casado. Não abra mão do seu casamento. Mas a gente precisa ter um plano B, por exemplo. Hoje eu estava vindo pra cá. O trânsito estava muito difícil, Serginho. Tive que ter um plano B, mudar de rota. Você pode ter um plano B pra sua carreira, pro seu empreendimento. Porque às vezes a coisa não vai sair daquele jeitinho que você tinha planejado. Nós precisamos ser pessoas flexíveis, né? E não querer dominar todas as situações e pensar, eu pensei dessa forma, tem que sair assim. Porque pode ser que os planos de Deus pra você sejam outros. E Deus, ele é um Deus da flexibilidade, é um Deus das oportunidades. Então, quando algo não sair da forma como você estava planejando, tem outra cartinha na manga. Seja flexível, não seja tão duro e tão rígido com você. Seja uma pessoa mais flexível. Porque tem gente, Serginho, que quando a coisa não sai dentro do plano A, fica extremamente depressivo, angustiado, parece que o mundo vai acabar. E o nosso Deus é um Deus de muitas alternativas. Então, se de uma forma não deu certo, crie outro, vai por outros caminhos. O importante é você chegar no lugar que você precisa. Seja flexível. Agora, Vanessa, essa questão dessa flexibilidade, muitas vezes nós não a entendemos. E a gente vê isso ilustrado na palavra de Deus. Sabe como que eu vejo? Eu vejo assim, quando lá a palavra do Senhor nos ensina, lá em Mateus, por exemplo, diz lá, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Verdade é aquela estrutura rígida, normal, que não se muda. Porque se sair da verdade é mentira. É mentira. Agora, a graça nos consegue, nos faz, nos ensina a dar essa maleabilidade até para a aceitação. É exatamente quando vem essas transformações, essas mudanças na nossa vida, que seria esse plano B, não é? Que seria o plano B. Essa outra opção de deixar Deus fazer. Porque se sai como nós não queremos, nós não olhamos amanhã para ver o que Deus quer. Isso é uma fonte de frustração. É uma fonte. Nós que cremos em Jesus, nós precisamos de ter plena convicção. Não é que as coisas estão andando errado. É porque Deus tem um plano para a nossa vida. E às vezes nós é que atrapalhamos a boa e perfeita vontade de Deus. Então, quando alguma coisa não sai da forma como você está esperando, questione, ore, pergunte a Deus qual é o objetivo dele naquela situação. Porque muitas vezes Deus até permite que aquilo não saia da forma como nós estamos querendo para trazer ensinamento para a nossa vida. Então, ao invés de murmurar, questione Deus. O que o senhor quer me ensinar através dessa situação? Para que você não se torne um murmurador. Você concorda, Serginho? Com toda certeza. E o murmurador é aquele que, em outras palavras, definindo, é aquele que diz. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Ou seja, é como se ele dissesse. Deus me frustra, então eu reclamo. E não aceita essa até disciplina. É verdade. Como o nosso quadro Vida em Família, a gente sempre traz todos os assuntos voltados para a sua família. Fico imaginando, eu sou casada, de repente você também está assistindo a uma mulher, um homem casado. Dentro do casamento, quantos obstáculos nós enfrentamos? Quantas frustrações nós podemos passar diariamente? E o que Deus te diz essa manhã, seja uma frustração em relação ao seu casamento, em relação à criação do seu filho, ou à vida financeira, o que seja na saúde, tenha bom ânimo, sabe? Levante a sua cabeça, não se sinta um homem ou uma mulher frustrada, mas lute, sabe? Hoje você tem o dia inteiro para buscar a presença de Deus, para buscar uma nova direção para a sua vida, mas para que você não seja uma pessoa fracassada. Deus tem ele em resposta para nós, né, Serginho? Com toda certeza. Agora, Vanessa, a gente vem e a gente vê, assim, por exemplo, em entrevista de trabalho, a pessoa fala assim, fale uma de suas virtudes. Aí a pessoa diz, eu sou perfeccionista. Perfeccionismo, a gente sabe e aprende que não é virtude, isso é um defeito. Eu não acho, mais ou menos isso. É, porque, por exemplo, a gente nunca vai ter essa perfeição em tudo e, às vezes, o perfeccionista é levado a criar até expectativas no outro como se ele pensasse ou fosse fazer exatamente como essa pessoa quer. Então, isso pode ser um defeito porque você lança uma expectativa que, vamos dizer, pode ser utópica. O perfeccionismo, ele pode ser também uma fonte de frustrações, hein? Pode, mas eu quero falar de dois tipos de perfeccionismo, se pode dizer assim. Por exemplo, Serginho, você vem aqui fazer de tudo um pouco. Você quer fazer uma coisa bacana, você quer fazer perfeito, você quer aceitar, você quer dar o melhor. É um perfeccionismo saudável. Eu venho apresentar o quadro Vindo e Família, busco estudar o assunto, oro, busco a direção de Deus. Quero fazer uma coisa melhor possível. Eu quero alcançar a perfeição no meu trabalho. O que acontece com outro tipo de perfeccionismo é aquela pessoa que se esforça ao máximo, ela dá tudo para realizar determinada causa, determinada coisa. Está bacana, está bom e mesmo assim ela acha que não está bom. Isso pode se tornar uma doença. Você dá o sangue, digamos assim, faz tudo para que ele fique perfeito. Ficou muito bom, ficou perfeito e você acha que não está, você nunca está satisfeito com nada. É um perfeccionismo que pode ser considerado um transtorno, uma doença, precisa de tratamento e isso sim vai se tornar uma fonte constante de frustração, porque você nunca fica satisfeito com nada. E a Bíblia fala que nós devemos estar satisfeitos com todas as coisas, seja na alegria, seja na tristeza, né? Devemos andar satisfeitos, gratos a Deus e não sendo pessoas inquietas, murmuradoras, insatisfeitas, porque isso entristece até o próprio Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando você faz tudo para alguma coisa dar certo e um detalhezinho que não saiu legal ou não saiu da forma como você queria que estivesse saindo, você fica muito para baixo, depressivo, isso é um problema. E às vezes carece até de uma ajuda, de um psicólogo, de um aconselhamento, porque isso vai começar a fazer mal para a sua saúde emocional. Você começa a se oprimir e oprimir as pessoas que estão ao seu redor. E é muito difícil lidar com pessoas que vivem com esse problema. Então, hoje, a gente dizendo aqui essas palavras, se você percebe essa característica de um perfeccionismo doentinho na sua vida, e se é difícil demais para você, busque ajuda, porque isso vai atrapalhar a sua felicidade, vai tirar a sua paz. E o que Deus mais deseja é que você tenha paz na sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.